Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a estratégia do governo do Lula, que é, se dá bem, ganhar dinheiro, botar os amiguinhos, fazer todas as vontades do Lula, como muito bem apontou o J.R. Goso, e onde é que isso vai nos levar em termos políticos. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na Casa de Swing, Giuseppe Camuli e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o J.R. Goso mandou muito bem a real aqui. Vocês sabem que o Lula está comprando um outro avião, né? Ele queria pegar um avião da FAB e transformar em Aerolula, em avião presidencial. Agora já está falando em comprar um outro avião. Por quê? Porque ele quer ficar passeando por aí. O Lula é o presidente que mais viajou para o exterior nos últimos meses, nesse período. Em seis meses, o Lula já viajou para tudo quanto é lugar, gastou uma grana com viagem e por que isso? Porque o Lula tinha a ideia, ele tem essa ideia, o sonho do Lula é o Nobel da Paz. Então ele saiu falando aí, o problema do Lula para ser o Nobel da Paz é que as ideias do Lula são ideias de um ditador fracassado do século passado. Então transparece, ele vai para o exterior achando que vai abafar. Não vamos resolver o problema com uma cervejinha num bar e coisa e tal. Os dois lados têm que ceder. Umas besteiras que não tem lógica nenhuma, esse tipo de coisa. E ele acha que está bafando, ele acha que está resolvendo os problemas todos e coisa e tal. E aqui no Brasil ele não consegue resolver nada. E é isso daí. O Lula foi eleito apenas pelo pessoal dos isentões ali da galera da falsa direita brasileira que por algum motivo não gostava de Bolsonaro e aí quis tirar, colocar essa coisa, achou que essa coisa fosse resolver alguma coisa. Não. E aí o Lula pega isso, ele trata como se o povo brasileiro tivesse restaurado ele. Que não, ele foi absolvido de todos os crimes e agora ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele não sabe que muito mais da metade do povo brasileiro continua achando ele um verme corrupto, ladrão, um safado que não tem nenhuma capacidade de governar o Brasil. É o jabuti no alto da árvore. Ninguém sabe como esse cara foi parar ali. Então, o que o J.R. Guzzo mostra aqui é isso daí. O Lula, ele está se guiando pelo interesse dele. Esse governo aqui é um governo pessoal do Lula. O Lula resolveu, ele não tem programa para o Brasil, ele não sabe o que vai fazer com a economia, ele não sabe o que vai fazer para desenvolvimento do país, para defesa, para relações externas. Ele não sabe nada. O plano dele é ajudar o pessoal que ficou do lado dele na época que ele estava preso, punir as pessoas que ele julga que colocaram ele na cadeia ou que foram contra ele e depois botar o pessoal do PT, as boquinhas do PT, todo mundo alimentado, dar dinheiro para todo mundo de alguma forma. E além disso, aproveitar a vida, passear, ir para Abu Dhabi, Japão, não sei o que lá. Nenhum outro presidente viajou tanto em início de mandato assim. E agora o cara quer comprar um avião para ficar passeando com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro do brasileiro. Uma coisa totalmente inútil porque alguém tem que falar isso para o Lula. Lula, não tem como, cara. Você fez merda demais para sequer o pessoal cogitar o seu nome para o Nobel da Paz. Por mais que o Congresso da Noruega seja cheio de socialista, e é mesmo, tanto que elegeram um monte de gente da esquerda, elegeram o Nelson Mandela, elegeram o Obama como Nobel da Paz e coisa e tal, por mais que seja assim, a posição da Noruega é tão forte a favor da Ucrânia que se esse pessoal do Congresso lá que elege o Nobel botar o Lula como Nobel da Paz é capaz de expulsar esse pessoal da Noruega, expulsar o prêmio Nobel de lá. Porque, putz grila, só um idiota como o Lula para achar que tem equivalência entre as posições de Ucrânia e Rússia. Não, Lula. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem equivalência, não tem meio termo, não tem que discutir um plano de paz. Não, a Rússia tem que sair do território da Ucrânia e pronto. Aí depois a gente pode discutir o quê? Quanto que vai pagar de reparação, qual vai ser a punição, quanto tempo que o Putin vai ficar na cadeia. Enfim, essas coisas a gente pode negociar depois, depois que os russos saírem do território da Ucrânia. Antes disso não tem o que negociar, tem que expulsar essa cambada de orc de lá. Enfim, mas o Lula acha que não, que tem que negociar e coisa e tal, amante do Putin. Enfim, indicou o Cristiano Zanin, o advogado dele para o STF. Pegou o advogado dele, que foi o cara que ajudou ele durante o período da prisão, que sempre é uma coisa traumática para qualquer pessoa. Pegou o advogado dele e colocou o advogado dele lá no STF, que é a maior honraria. Digamos, o topo da carreira de advogado no Brasil é você ser ministro do STF. Você pode virar juiz, pode virar promotor, você pode fazer um monte de coisa. E esse topo da carreira é extremamente limitado, porque são 11 vagas e só abre vaga muito de vez em quando. Tem que ser muito político. Ele pegou o cara que é o amigo dele, amigo pessoal, advogado dele. Não tem nenhuma relevância em termos de doutrina, de jurisprudência, de importância no direito brasileiro. O Lula pegou e premiou o cara com o STF. Esse governo, na verdade, é essa. O Lula pegou esse governo como se fosse propriedade dele e está usando para o bem, para o que ele quer, para fazer o que ele tem vontade. Isso é o nível que a gente está. E a frustração maior com o Lula é justamente os eleitores da esquerda, porque o que eles estão percebendo e o que está ficando claro para todo mundo é que esse tipo de estratégia do Lula, isso vai dar merda. Está dando merda. Você comandar um país é uma tarefa complexa. No momento que você abre mão disso para deixar as coisas correr e fica preocupado em fazer suas vontades pessoais, você corre um risco enorme de fazer um governo de merda. Daí você não vai conseguir fazer suas vontades pessoais nenhuma e o pessoal vai perceber que foi enganado no final das contas. Se vai dar tempo de fazer um impeachment ou não, se vai ter ou não vai ter, não interessa. Mas o governo já está ficando desacreditado até entre o pessoal da própria esquerda. E isso é que é o maior medo da esquerda, o pessoal que apoia o Lula. O Lula está fazendo um governo tão ruim, está transparecendo tanto esse egoísmo dele, esse negócio de tratar o governo como se fosse um prêmio que deram para ele. Ah, ele ganhou um prêmio, então vai usufruir desse prêmio. Não é assim. O presidente tem que governar, tem que administrar o país. Está ficando tão na cara isso para a população que ele está queimando não só ele mesmo, como está queimando a própria esquerda. A própria esquerda vai ter dificuldade depois em mostrar que... Tudo bem, assinaram a cartinha da democracia na época do Lula, sem motivo nenhum. Bolsonaro nunca fez nada fora da Constituição, nunca se recusou a sair em momento algum. Estão inventando um monte de tentativa de golpe que nunca houve. Agora, esse cara é perigoso. Esse cara está se alinhando com tudo quanto é ditador de esquerda que tem no mundo. Esse cara está colocando o nome do Brasil do lado de gente como o Putin. Então, assim, ele está se queimando no final das contas. Ele está queimando a esquerda aqui. Ele está queimando o Brasil com essa coisa. Além disso, está vivendo o pior momento com relação ao Congresso. É o que a gente está vendo. Ele não tem força. Por quê? Porque o Congresso é um Congresso mais à direita e o Lula não quer aceitar isso. O Lula acha que ele ganhou a presidência e ele manda no país. E não é assim. O Congresso, a presidência, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, em tese, fazem um sistema de presos e contrapesos. Presos e contras medidas. Aqui é freios e contrapesos. É isso daí. É um sistema de um controlar o outro. Então, de forma muito útil, o Congresso, muito mais à direita, está dificultando o trabalho do Lula. Qual é o caminho disso daí? É negociar o meio termo. Ok, pode fazer as coisas, mas não pode ser tão à esquerda como ele está querendo. Ah, está querendo permitir que o MST invada tudo? Que não sei o que lá, não sei o que lá. Não pode. O Congresso de direita não vai aprovar esse tipo de coisa. É o que está acontecendo agora. Então, o Lula, ao invés de negociar, ao invés de chegar mais para o centro, ele age como se o Congresso fosse o inimigo dele. Falou agora, recentemente, que a oposição tem que entender que perdeu a eleição. O Lula não perdeu, não. No Congresso, a oposição ganhou. Tudo bem, perdeu da presidência, mas no Congresso, a oposição ganhou. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo também, que eu vou fazer hoje. Enfim, o cara está tão sem perna em cabeça, que ele está chateado porque Bolsonaro não alterou o perfil do LinkedIn dele que diz que ele é presidente. Porra, que negócio é esse, cara? É porque está no perfil do LinkedIn dele, isso tem alguma importância? Olha como é que esse pessoal está se sentindo atingido por isso. Por quê? Porque a esquerda já teve, no passado, um poder tão grande de disseminar informação no Brasil que, basicamente, a população seguia o que a esquerda queria sem nem reclamar. Agora não tem mais esse poder. Aí ele ficou se sentindo atingido de todos os lados. Caramba, que importância tem? Bolsonaro vai atualizar lá o LinkedIn dele. Que diferença faz isso? Esse tipo de reclamação, no final das contas, é o carimbo, o certificado de quem não sabe o que fazer da vida, quem está desesperado e não sabe o que está fazendo lá em cima. Mais uma vez, esse jabuti que está no alto de uma árvore que a gente não entendeu ainda. Quem botou esse jabuti no alto dessa árvore? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.